Hoje temos rotina capilar com a linha vinagre de maçã da Salon Wine. Oiê! Gente, eu sou a Cleide, bem-vindos de volta. No vídeo de hoje vamos ter rotina capilar e testando produtinhos. Hoje a gente vai testar a máscara, o creme e a geleia. Então se quiser conferir, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vocês pediram pra eu mostrar testando os produtinhos do vídeo de comprinhas. O produto da vez é a linha vinagre de maçã. Gente, eu gosto muito do vinagre de maçã no cabelo, mas eu ainda não tinha esses produtinhos. Via muitas meninas testando, queria muito, comprei agora. E aqui estão! Vamos lá! O vinagre de maçã no cabelo serve para selar as cutículas, deixar o cabelo mais alinhado, reduzir o frizz e fazer com que o cabelo fique mais brilhoso e o bom é que agora temos em linha. E hoje vamos testar a máscara, o creme de pentear e a geleia. Vamos pro vídeo! Eu vou começar pela máscara de hidratação, que ela é dois em um. Ela também é creme de pentear. Ela possui pantenol, que hidrata e amacia. E é um produto liberado, porque pra usar com creme de pentear, ela tem que ser liberada. Não conter sulfato, petrolato, óleos minerais, parafina e parabenos. Não contém nada disso. Para curvaturas, 2, 3 e 4. Cabelos ondulados, cacheados e crespos. E em transição capilar. Olha quem tá passando por transição aí, já pega essa diquinha. E ela entra na etapa do cronograma capilar de reconstrução. Possui proteção UV. Vegano! Ó, gente, ela é bem consistente, não cai do pote. Maravilha! Vamos começar a brincadeira! Gente, e se tiver barulho no fundo, ignorem. Teve uma pessoa que me inventou vir cortar grama agora, quando eu comecei o vídeo. Mas vamos começar, porque senão eu não vou sair daqui hoje. Obrigada pela compreensão. Vamos lá! Agora meu cabelito tá assim. Pera, menina! Vamos passar a máscara? Vamos passar aqui. Eu já separei o cabelo. Meu cabelo já tá lavado, agora eu só vou enluvar com a máscara. Ele não tá muito molhado. Ele tá úmido, porque assim na máscara ela vai penetrar melhor no fio. Gente, o cheiro é bom? Eu gostei! Vocês já testaram essa máscara? Ou melhor, vocês já testaram essa linha? Deixa aí nos comentários. Hoje eu só vou usar essa máscara como hidratação. Mas se vocês quiserem que eu traga testando ela como creme de pentear, deixa aí nos comentários. Lembrando do comprimento às pontas. Vou reforçar aqui nas pontinhas que elas estão precisando. E essa máscara, gente, também é ótima pras pontas duplas. E ela pede pra deixar em torno de 3 a 5 minutos. No banho mesmo, você deixa esses minutinhos rapidinho e... Vou deixar ela agindo. Depois eu venho com o creme pra fazer nossa tão sonhada finalização. Gente, já tirei a máscara e é perceptível que ela não deixa o meu cabelo como se ele tivesse ressecado. Porque geralmente as máscaras de reconstruções que eu uso, deixam o meu cabelo assim, parecendo que ele tá ressecado. E essa, não. Já é um ponto positivo. E meu cabelo também tá super sedoso, sabe? Agora vamos para o creme de pentear. É para os tipos 3 e 4. Cacheados e crespos. Gente, ele já ganhou meu coração por ter filtro UV. Ele promete definição intensa, ação, antifriz e brilho. Vamos pra aplicação. Epa! Consistência média. Cheirinho é bom e promete ficar no cabelo bastante. Vamos pra aplicação. Finalização. Gente, eu não vou falar da minha finalização, pois já tem aí no canal, tá? Mas eu vou deixar aqui nos cards, pra caso você esteja novo aqui ou queira dar uma olhada. Vou fazer bem rapidinho, pro vídeo não ficar longo. Essa linha também, gente, regenera a fibra. A fibra capilar. Gente, aproveitando que estamos aqui fazendo a finalização, deixa aí nos comentários se você é do time definição ou time volume. Ai, gente, eu gosto dos dois. Só que como meu cabelo já é muito definido, ele não dá volume. Então eu tenho que dar um jeitinho. Aquela maracutaia básica. Fazer alguns casos pra dar volume. Mas nada demais pra não tirar a definição. Querem que eu traga um vídeo aqui ensinando como eu dou volume aos cachos? Deixem nos comentários também. Eu não falei pra vocês, mas essa aqui é a nova fórmula. O creme foi reformulado, porque tinha uma embalagem diferente antes, né? Então, gente, eu já finalizei. Fiz tudo que tinha pra fazer. E o último produto que eu irei testar é a geleia de vinagre de maçã. Vou passar no comprimento e nas pontas. Gente, eu tô com um pouco de medo. Eita, eu tô com medo dela cair toda aqui. Só quero um pouquinho, amiga. Sai, amiga. Eu não quero pegar você com a mão. A consistência dela parece bem gosmenta. Coloquei um pouquinho aqui, ó, pra gente utilizar. Cheirosa. Eu tenho gel e gelatina. Mas a geleia eu ainda não tinha. Já com ela na mão, eu vou colocar o cabelo pra frente. Pra gente amassar com a geleia. Vamos ver, gente. Tá ficando definida, hein? Olha a massa. Ai, tô quase caindo. Ui! 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 Gente, eu tô com medo de colocar muito. Mas sei lá, tô achando tão pouco. Gente, eu já vejo definido. Babado. Essa definição é ótima pra quem tá em transição. Que ajuda, gente, a fixar os cachos. Então, quem tá em transição, é muito bom sempre usar uma geleia, um gel ou gelatina. Pra ajudar a fixar os cachos. E trazer mais definição. Vou deixar secar naturalmente. E volto aqui pra mostrar o resultado pra você. Uh! Dois mil anos depois. E aí Tchau! Voltei, gente! Ele secou, né? Eu dei uma amassada pra tirar o durinho do creme e da geleia. Vamos para as considerações finais. Como é uma resenha e eu tenho que falar pra vocês as considerações finais, cada cabelo é um, cada cabelo é único. O que eu achei? A máscara, gente, deixou... O meu cabelo tá super leve, brilhoso, definido, ele tá bem macio. O creme de pentear também combate o ressecamento, você sente o seu cabelo com hidratação. A geleia também hidrata, dá fixação e duração aos cachos. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia esses produtinhos ou qual você ficou com vontade de testar. Lembrando, gente, que em cada cabelo o produto reage de uma forma. Então eu indico que você teste e me conte o que achou. E se você já conhece esse produtinho, deixa aqui nos comentários como ele reagiu no seu cabelo. Qual produtinho você gostaria de ver aqui no Testando Produtinhos. Como vocês pediram muito esse vídeo, já avalie o vídeo clicando em gostei. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também conheçam as diquinhas desse canal. Dica extra. Só use vinagre de maçã no cabelo se ele for orgânico, tá? Porque o de mercado tem muito álcool. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau! Quem gosta de erros, grava-se aí, levanta a mão! Parece aquele buraco de rosto. Vocês repararam na minha decoração. Olha o que eu faço com o maior amor para vocês. E que bonitinho! Ah! Que bonitinho a câmera. Esse pontinho aqui ou esse pontinho aqui? Cadê? Vou mostrar. Cadê? Zeleia! Ui, tem que virar aqui. O creme de pentear é para todos os tipos de ca... Não é. Oh yeah! Eu vou fazer isso. Sério, gente. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou fechar a câmera com maçã, minha gente. Tchau!